E aí galera, mais vindo aqui da HCL Cine Mecânica E aí pessoal, estamos aqui com esse onuzinho Doutor Fiasa Com o nosso Bom e velho Conhecido aqui Injeção Monoponto, né? Esse TBI Um bico Carro que dá Quando o carro tem uma procedência boa Galera, o carro é Ótimo, perfeito Esses carros de um bico Tanto o GM Quanto o Volkswagen Quanto o Fiat Ford também alguns, mas Ford praticamente É o mesmo Volkswagen, né? Que da época era aquela auto latina, saíram Motor AP com isso aí também Basicamente a mesma coisa Mas, como posso dizer Com o carro Em perfeito estado É É um sistema ótimo, galera Mas infelizmente a galera não tem muito conhecimento De como mexer Acha que isso aqui é um carburador Acha que esse negócio é semi-injeção Acha que esse parafusinho aqui É o que regula a lenta Então O pessoal acaba mexendo em muitas coisas Esquece que existe map Esquece que existe sonda lambda Esquece de tudo E aí Faz Aquele Aquela adequação técnica Para o carro funcionar Só que não funciona do jeito correto, né? O correto mesmo é fazer toda a verificação De todo o sistema E Prestando em combustível Ver o mapa O mapa está funcionando Colocar o escândalo certinho Para conferir tudo, né galera? Mas Infelizmente aqui Na região não é assim Então às vezes Devido a essas muitas coisas O cliente acaba se chateando E Pedindo para fazer Uma adaptação Que foi aquela Do carburador de fusca No Golbola, né? Com o motor CHT E que Muita gente fala Bem De modo a gente falar mal Mas O que a gente pede A gente tem que fazer, né? Mas é isso aí, galera É aqui Já colocamos o scanner Já verificamos tudo Tudo ok E no final das contas Sonda lambda Estragada É A sonda, galera Ela estava dando Rica Direto 100% Rica A gente tentou baixar A pressão de combustível um pouco Simulou uma entrada de ar Falsa Porém Não resolvia Daí Arrumamos um Uma sonda lambda aqui De um outro carro Já que esse Esse aqui Esse uno aqui Só saiu a sonda lambda Para ele mesmo Que ele se conectou Então Fizemos aqui Uma adaptação aqui Amarramos uns fios Da sonda Para o chicote do carro Fizemos o teste E o carro ficou perfeito Então Que agora Falei com o cliente Ele nos autorizou Para conseguir a sonda lambda Para fazer a substituição Montar no lugar Que vai zerar o serviço Esse aqui E o carro Vai estar pronto Para ser liberado Além do mais Galera Motozinho AP Eu acho que até Eu já mostrei Já chegou os pistões Já montei ele O cabeçote Também já chegou Coletor de Admissão E assim que eu terminar Um serviço Até aqui na frente Vou montar Para ti Para poder liberar Para o cliente também Lembrando aí Que hoje é sexta-feira Véspera de feriado E aí Tem que agilizar o lado Aqui para Tentar soltar Todo mundo Para ir Curtir o final de semana E tudo mais Além do mais Golfin Sportline Se não me engano Esse aqui é aquele Special Edition Que é Todo cheio de outras coisas Bancos diferentes Paneiros diferentes E tudo mais Mas praticamente É o mesmo carro É o seguinte O cliente recém comprou E trouxe para cá Para a gente fazer Aquela revisãozinha básica Para poder rodar Despreocupado E é coisa simples Troca a corredentada Tensor Troca de óleo Filtros em geral E Verificar a suspensão Já olhei Contrado de confoga Tudo ok E partilhas de freio Traseiras Que dá para ver Aqui o estado Galera está Fininha Então Se rodar mais um pouco Logo logo Vai Chegar no ferro Daí Começa a fazer barulho Daí começa Comer o disco E o prejuízo Acaba se tornando Cada vez maior Outro detalhe Também pessoal É o seguinte Aqui Para Para tirar Trocar a corredentada Do Golf Devemos fazer o seguinte Procedimento Obviamente Colocar o motor Primeiramente Em sincronismo Que temos a marcação Aqui embaixo Com o pino E E Cá embaixo No motor Também Esse dente Chanfrado Aí Que está vendo Naquele primeiro rasgo Ali em cima Nesse 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 primeiro risco Aqui Galera Esse daqui Esse dente Chanfrado É Posicionado na frente Desse risco Ali Além Além disso Apoiar O motor Embaixo Com o cavalete Frouxar Aqui O suporte Do motor E Daí Só Tirar a correda Fora Mas O sistema Do Do Gol É diferente Já que O Gol R5 Saveiro Essas coisas Ele tem O tensor Fixo Ele é Fixo A correda elástica Colocou Já era Mas o Golf Ele tem Aqui O Tensor Móvel Tem a molinha Aqui No qual Não sei se Vou conseguir Mostrar Mas Cadê Cadê Aqui galera Ele Ele encaixa Aí dentro E tem Aquele parafuso Ali Que é O de fixação Dele Que ele enrosca Aqui Então Tem que vir Aqui por trás Do corredor De escape Com Com a chavezinha Que eu não vou conseguir Mostrar aqui galera Mas Ali é a chave Ali embaixo pessoal Então só Afrouxar Aquele parafuso Ali E aí O texto Sai A gente consegue Tirar a polia A correia Obviamente E as capas Então é isso aí galera Então aqui a gente vai Agilizando O lado desse Desse golfe Aqui Para logo logo A gente está Liberando ele Também Já chegou Mais um carrinho Aqui Para a gente Dar o grau Aqui Chevetinho Ali Queimbojudo De cabeçote O gozinho Também aqui Está na fila De espera Porque a gente Mandou A lista Do que fazer Ontem E aqui Chegou esse Eu acho Que é o Tigra Eu acho Que é galera Ele Veio com o mesmo Problema Que veio da última vez O carro Não liga mais E aí Eu não lembro Que foi Que fez Da última vez Já que foi Meu irmão Que tinha mexido Acho que Se eu não me engano Galera Ele estava Com problema No imobilizador Se eu não me engano E agora Eu não sei Se deu de novo Então Assim que For mexer no carro Aqui Eu vou tentar Mostrar para vocês Qual foi O defeito Que esse carro Apresentou agora Lembrando Que Eu acho Que deve ser O Braille Que deve rodar No carro O carro Deve rodar Os furiosos Mas Tinha na resenha Galera A gente Estamos aí Com esses outros Que estão na fila De espera Também C14 Está para chegar Peças Esse O dono Sumiu E eu não Tenho contato Dele O Mare Também está Na fila De espera Esperando peças E por aí vai Né pessoal A Cavalaca Também está Aqui no canto Estamos aqui Falta um tempo Né pessoal Aqui já é Coisa do Do tempo mesmo Né A gente tem que adaptar Alguma coisa Para atuar Na marcha lenta Já que Esse Módulo HES Ele não tem Controador de lenta Então Eu vou tentar adaptar Aquele atuador A vácuo A capa só de vácuo Do Uno É P Parece Acho que Nesse modelo Aí Que para Quando o motor Morrer A cápsula Vai E aciona E dá Aceleradinha E vai ficar Tudo certo Né Vou Mas é isso aí Galera Estou estudando Aqui ainda Como vou adaptar E tudo mais Para ficar ao 100% Já que Tem muitos aí Que estão falando Que esse negócio Não vai dar certo Mas a gente vai Provar Que Realmente Funciona Mas é isso aí Pessoal A gente vai Ficando por aqui Como falei No final de semana Às vezes Temos aí Muito mais serviço Outra semana Às vezes Um pouco menos Mas também No fim de mês A galera Assalariada Está Já sofrendo Nas últimas Para poder receber O salário Para Para poder Aredar Sua própria vida Infelizmente Essa É a nossa realidade Mas É isso aí Galera Espero que Tenham gostado Do vídeo Se você Não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu Joinha Eu queria mandar Um salve Também Para O nosso Inscrito Elano Que ele Deixou Seu joinha Pegou Um salve Também agradeço Por ter Se inscrito E pelo joinha Seu Elano Então É isso aí Galera A gente vai Parando aqui Então até a próxima Pessoal Valeu Tchau